Estamos chegando em Porto Alegre Vamos pegar um avião para o Rio de Janeiro Será que nós vamos pegar um avião para o Rio de Janeiro? Porto Alegre, tapado de chuva Fechado, eu acho que ninguém voou hoje Será que alguém vai voar com esses tempos aí? Olha o estádio do Grêmio Primeira vez que a gente vai voar com chuva É, com emoção E a menina? A menininha dormindo E a galerinha parou de chover Olha só, a gente vai viajar normal agora Só que eu queria ter emoção Boa tarde, sejam bem-vindos a bordo No voo 2424 Onde está no aeroporto do Rio de Janeiro Eu sou o comandante Leir Em nome dessa belíssima tripulação Devejo boas-vindas Já vamos fechar as nossas portas Onde já estivemos aí Vamos viajar Galerinha, hoje a gente vai voar com chuva Olha só lá fora Está garoando a primeira viagem nossa Com chuva Imagina o nervosismo E aí mãe Preparada? Acho que sim Você está preparada? Papai? O pai está tremendo Aqui eu estou segurando a mão dele E eu? Eu acho que eu vou ficar tranquila Mas será que é a mesma sensação que voar sem chuva? Acho que o avião ali fica tipo Eu estou bem lá perto da asa Então dá para ver os pingos quando caírem Mas acho que lá em cima É tipo as nuvens E jogam água A gente vai para cima das nuvens Então não vai estar chovendo lá Mas na hora de Pousar Ou decolar Vai começar a chover E pousar também vai estar chovendo Então a gente tem que cuidar Estou nervosa Será que é a mesma sensação que voar sem chuva? Então a gente vai descobrir hoje E você vai acompanhar tudo Então vamos lá? Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Galerinha, já passamos pela turbulência Agora a gente já está em cima das nuvens E já que a gente está calminho Pegando uma cochilada Porque eu estou meio cansada Então, eu só vou comer agora a vista E eu vou terminar Galerinha, já chegamos aqui no Rio Estamos quase pousando Aqui no Rio de Janeiro Não está chovendo nem calor Está normal Galera, agora a gente já chegou aqui no Rio No Rio não está chovendo Está meio nublado Mas está aquela coisa assim Não está frio e nem está calor Está normal Mas eu acho que a gente vai na piscina Do hotel Então, vai lá Não está frio, não está frio 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 É que ele tem que ser curto Porque ali já é o fim da pista Se ele não para, ele entra água lá dentro Galerinha, já descemos aqui do avião, estamos no ônibus pra ir pro desembarque, no desembarque a gente vai pegar um táxi e vai pro hotel, e o voo foi tranquilo, super tranquilo, é sim, finaliza, morri eu quero mais valeu pela massagem não tá dando certo no ato, no ato, no ato, no ato, no ato